Troca de região, troca de repórter, mas continua falando sobre derramamento de sangue, homicídios aqui no Balanço Geral. No Vale do Rio Doce, um homem de 28 anos foi morto após ser atingido por três disparos de arma de fogo no meio da rua. A ação criminosa foi registrada em Governador Valadares, como é que mata essa cidade. Nossa equipe acompanhou o caso e a reportagem está aqui, pode balançar. A vítima é Thaleson Vieira Santos, de 28 anos. Ele foi morto na noite desse domingo na rua Lagoa Santa, no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O homem foi encontrado já sem vida pelos militares que atenderam a ocorrência. Ao lado do corpo de Thaleson, havia um boné amarelo e uma mochila. Nós recebemos o chamado de possível homicídio no local. A guarnição compareceu e realmente encontrou o indivíduo já sem vida no local e estamos averiguando toda a situação. A polícia recebeu informações dos vizinhos, que não quiseram se identificar. Eles contaram que ouviram pelo menos sete disparos de arma de fogo pouco antes de virem o corpo de Thaleson no chão. Quem reconheceu Thaleson foi a própria irmã. O cunhado dele contou à polícia que trouxe Thaleson de Baguari para Governador Valadares no sábado, na intenção que ele ficasse na casa dele no bairro Turmalina. Mas Thaleson pediu ao cunhado que parasse o carro antes de chegar na casa. Ainda conforme o cunhado, Thaleson saiu depressa do veículo, não dizendo para onde iria. Sendo encontrado somente no outro dia, já sem vida. Thaleson foi atingido por pelo menos três disparos. No local do crime, um cartucho vazio foi encontrado próximo ao corpo. Depois que a vítima foi identificada, houve uma confirmação. Thaleson tinha passagem policial. A vítima foi identificada, ela tem passagem criminal, mas a princípio, a autoria até o momento não é identificada. A polícia tem informações de que Thaleson, o cunhado e outro homem identificado como Farley Júnior Leandro dos Reis, estiveram juntos na cidade de Periquito há 11 dias, data em que Farley foi assassinado. Tanto Thaleson quanto o cunhado fugiram da cidade na ocasião. O que Thaleson não contava é que depois do amigo, ele seria o próximo, até em outra cidade. De acordo com o registro policial, ainda não há informações a respeito da motivação e autoria do crime. Muito importante é a participação da população, poder ajudar a fazer contato 190. É o que fica claro, segundo o relato do nosso repórter, com base no Redis, é que é uma guerra, é uma guerra, é rivalidade. As pessoas se vingando, cobrando dívidas, marcando território. De acordo com o Renato In procedural, por exemplo, tornando o governo de percentualmente com base no merge.